Vamo ver, vamo ver, vamo ver o que que vai rolar né Prato sujo, velho O baterista sofre né, toca a mãe do instrumento E agora o cérebro vai dizer qual o produto que ele usa pra limpar a guitarra dele Fala aí, cérebro Tô tocando, uma vez nós tava tocando em São Paulo e eu cortei a mão tocando e manchou tudo de sangue E já faz uns 6 meses e continua tudo manchado aqui, porquice Sem chance, sem tempo Um novo começo Buscando a sorte Terceiro disco da banda Terceiro clipe Três integrantes Três raios Três raios Três raios Momentos Ficam pra trás Esse é o bem Que a gente Inventa O mal É, e não bebam cervejas, bebam água Temos a mesma força Temos os mesmos ideais Nada vai poder Nos parar Sem chance, sem tempo Um novo começo Buscando Temos o corpo Buscando a sorte É o valorzinho, mas normal, né? Faz parte. Jogo do azar, é hora de parar, foi tão mágica, é ir sem voltar, é hora de parar, foi tão mágica. Chega de história, chega de história, chega de história sem final de vez. Chega de história, chega de história.